Este é o que dizem mais ou menos, assim! 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 O que dizem mais, assim! O que dizem mais, assim! O que dizem mais ou menos, assim! O que dizem mais ou menos, assim! O que dizem mais? O que dizem mais ou menos! O que dizem mais ou menos, assim! O que dizem mais ou menos!